Chiquititas. Eu vou me declarar, Trabel. O romance tá no ar. Literalmente. Qual declaração você gostou mais? Eu? Olha, eu sei que é meio chato de falar, mas eu preciso te pedir uma coisa. O pedido vem cheio de segundas intenções. Desde que eu descobri que a Gabi é minha mãe, eu ainda não consegui passar muito tempo com ela. Por isso eu queria pedir pra você deixar a gente ficar mais juntas, só nós duas. Hoje, após carinha de anjo, Chiquititas. Chiquititas.